Eu agradeço a você, Vinicius Loro, que está nos ajudando nesse grande evento, ao vice-prefeito Adenilson e principalmente a minha esposa, Carla Fernanda, que muito contribui para esse município, o ex-deputado estadual Raimundo Loro e a secretária de Cultura, Licença Cristina. É isso aí gente, carnaval legal é aqui em Poção de Pedras, hoje sábado de carnaval, muita gente boa, passando aqui pelo nosso corredor da folia, nós estamos aqui no camarote do prefeito Júnior Cascaria, eu estou ao lado do secretário de esportes, Rogério do Bode, Rogério é uma satisfação muito grande você que contribui sempre aí com a festividade de Poção de Pedras, hoje vê esse corredor lotado assim de foliões. É uma satisfação, Licença, participar do maior carnaval da região do Médio Merim, carnaval de Poção de Pedras, graças a você que é a nossa secretária de Cultura, a melhor da região, e o nosso prefeito, que tem todo o empenho para fazer o melhor carnaval. E viva a Poção de Pedras, e viva o melhor carnaval do Médio Merim em Poção de Pedras. Muito obrigado a Poção de Pedras e o nosso prefeito daqui de Poção de Pedras, entendendo? Júnior Cascaria. Agradecer a Deus por essa oportunidade, parabenizar a todos os organizadores dessa lei da festa, você é a secretária de Cultura, o prefeito Júnior Cascaria. Quando ele nos procurou, eu disse, Cascaria, conte para o deputado Vinícius Louro, Raimundo Louro, a gente está para proporcionar, brilhantar o carnaval de Poção de Pedras. Apoção de Pedras